Cheguei, amores da minha vida! Tudo bom com vocês? Filó, docer da terra! Olha só o recadinho que eu quero te dizer antes de passar essa receita que está maravilhosa. Seja segura, deixa a insegurança de lado. Seja seguro, deixa a insegurança de lado. É isso mesmo, pra você homem, pra você mulher. Seja no amor, no trabalho, mostre segurança e realmente seja seguro. Sabe por quê? A insegurança faz com que você tome atitudes precipitadas. Então tenha segurança, por exemplo, no amor, né? Pra vocês mulheres. Às vezes você tá ali com a raiva, você chegou num lugar, você tá se torcendo porque chegou uma mulher pra derrubar tudo. Chegou aquelas que é tão bonita que você tem vontade de entrar embaixo da mesa. Fique segura. Segura o tchan, finge a demência. Finge que você não tá entendendo, tá nem aí. É isso mesmo. Se garanta, se garanta. Você vai ver que o seu companheiro vai perceber que está tudo bem. A pessoa te valoriza mais, vê que você segurou o tchan. Está tudo bem. Sabe por quê? Tem mulheres mais bonitas que você, tem homens mais bonitas que eles. A gente tem que aprender a conviver com as pessoas. Isso é muito importante. Respeitá-las. Às vezes se tem alguma coisa te incomodando, deixe pra lá. Ah, essa é a única hora que é legal fingir um pouco de demência. Não é demência. Demência é uma palavra feia, né? Mas assim, ah, tipo assim, está tudo bem. E seja realmente seguro. Isso é tão importante. Não sei se é porque meu marido trabalha com música também. Eu sou tão de boa com tudo, sabe? A gente se respeita tanto. É tão gostoso. E aí está tudo bem. As pessoas que me abordam, ele fica bem. As pessoas que abordam ele, eu acho bacana. Porque são fãs que curtem o nosso trabalho. Então pense nisso. Filó do céu da terra. Olha só. Preste atenção. Já deixa um gostei. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Vem fazer parte dessa família feliz. Tem uma receita poderosa. Uma mistura incrível. Mas incrível mesmo. Pra sua pele. Você anda envelhecendo muito rápido. Mas muito rápido mesmo. Faz essa mistura antes de dormir. Que vai ser bacana. Três vezes na semana. É chocante o resultado. Olha só. Você pega uma clara de um ovo. Que é riquíssima em proteína. É maravilhosa. Para recuperar a sua pele. E deixar ela perfeita. Nós vamos usar aqui também. Um dedinho da pomada Hipogloss. Certo? Pode ser a com amênda ou sem amênda. Um dedinho. Você dá uma esprimidinha assim. Já era. Um dedinho da pomada Hipogloss. Ajuda a clarear. Hidratar. Regenerar a sua pele. Vamos usar aqui um dedinho. Coloquei um dedinho também. Da pomada Bepantol. Veja que eu comprei aqui. A Bepantris. Porque é a mais barata. São as similares. Da Bepantol. Então você chega na farmácia. E pede a prima da Bepantol. Olha aqui. A Bepantris. Tem a Probentol. Porque às vezes você pode achar. A original mais cara. E realmente às vezes é mais cara mesmo. Nós vamos colocar aqui também um fiozinho. Um fiozinho mesmo de mel. Que vai hidratar e nutrir a sua pele profundamente. Gente, a pele que ela é manchada e envelhece muito rápido. É uma pele que não é cuidada. Ela não é protegida e hidratada com frequência. É importante. É como uma florzinha. Uma plantinha. Se você deixar ela pra lá. Ela vai fazer o que? Ela vai morrer. Vai murchar, murchar, murchar. Até morrer. Vai ficando manchadinha. Vai secando. Enfim. Vai ficando feia. Essa mistura aqui. Deixa eu ver. Você mistura bem, bem mesmo. Pros ingredientes penetrarem um no outro. O que você vai fazer com essa mistura? Gente da ser da terra. O trem é porrido ali. Bonito. Até cheiroso. Olha só. Você deve lavar a sua pele. Passar essa mistura fazendo movimentos circulares. Deixa agir por 20 minutos. Depois você enche a água e aí você vai passar uma gotinha, mas uma gotinha só mesmo da hipogloss com a Bepantol e vai dormir. Gente, vocês não tem noção de como fica a sua pele. O resultado é instantâneo no outro dia. Mas se você passar a fazer essa mistura e usar três vezes na semana, é perfeito. Passou essa receita que você passa, aguarde 20 minutinhos, lava, seque o seu rosto e passa essa misturinha, uma gotinha do Bepantol com o hipogloss e dorme, certo? No outro dia você usa protetor solar o dia inteiro. Não passa só de manhã e esquece da vida, não. Passa de manhã e repõe o protetor solar de duas em duas horas. Aí você faz essa misturinha três vezes na semana. Agora, a mistura do Bepantol com o hipogloss você pode usar todas as noites. Gente, vocês não tem noção. Pode usar no colo, pode usar nas mãos. Depois vocês me voltam aqui pra me contar como está a pele de vocês, porque é incrível. Ai, filó, acho que a minha não tem mais jeito não. Gente, jeito só não tem pra morte. Por resto a gente faz, insiste e persiste. Pense nisso. Filó, doceira da terra, olha só. Enche de like, compartilha agora no seu Facebook e agora nos seus grupos de WhatsApp. Corre no Instagram, não tá lá? Tá perdendo. Coisas de filó oficial. Coisas de filó oficial e só está faltando você. No TikTok também já cheguei. Coisas de filó oficial. A gente se diverte demais da conta. Não esqueça de, antes de sair daqui, se inscrever e ativar o sininho. Por favor, e aí, compartilhar. Olha, nem sei que língua é essa. Acho que nenhuma. Diz aqui nos comentários também de onde você tem me assistido, porque eu quero sempre te conhecer melhor. Ó, sentiu aí um cheiro bem gostoso da filó. Bye!